Pois pessoal, hoje tenho uma conversa diferente para ter com vocês, vamos falar sobre uma ideia que eu tive, uma ideia que eu acho que pode ser interessante, chama-se Parceria Inter Gamers. Tu tens poucas visualizações dos teus vídeos, tu tens poucas pessoas que te fazem comentários, tu tens pouca atividade no teu canal, então eu acho que isto é mesmo uma ideia perfeita para ti, tá bom? Tu escreves em comentário a este vídeo, deixas lá o teu Skype, a partir do momento em que tenho o teu nome no Skype, querendo-te ser meu parceiro, eu vou ter uma conversa contigo, ok? Tu, ao quereres ser meu parceiro, vais-te responsabilizar por uma coisa, em primeiro lugar, quando eu te puser no meu Skype, vou-te pôr em parceria, ou favorito, querias em um canal, para destacares quem vai ser o teu parceiro. E a partir do momento em que temos este acordo, o que vai acontecer? Vai acontecer que sempre que tu tiveres um vídeo novo, sempre que eu tiver um vídeo novo, eu vou dizer assim, olha parceiro, eu tenho um vídeo novo, será que tu podes lá dar uma visualização? E eu vou ter esta responsabilidade para contigo, e tu vais ter a responsabilidade para comigo, de veres o vídeo, avaliar-te, dizeres, olha está bom, gostei da qualidade, acho que tu deves melhorar aqui ou lá, ok? Sinceridade, sinceridade, não é dizer, olha, deite um like, deite um favor, retribui-me, não é isso que eu quero, eu quero uma crítica construtiva, está bom? Isso é que é ser parceiro, está? Tudo isto para ajudar a divulgar, é isto que vai ajudar a divulgar, a divulgar o vídeo, ok? Eu vou-me responsabilizar, exatamente, da mesma forma, sempre que tu tiveres um vídeo novo, de o fazer. Agora há aqui uma particularidade, é claro que nós, devido à nossa vida, vida profissional, vida pessoal, nem sempre podemos estar aí atento a toda a gente, não é? Mas isto é, por exemplo, é ter apenas mais atenção, nós sabemos quem são os nossos parceiros e temos mais atenção aos vídeos deles, ok? Isto vai fazer com que pessoas que não conheçam os nossos canais, por exemplo, os meus subscritores, vão começar a conhecer-te, vão saber quem és tu, para que tu avalizes os meus vídeos. E isso vai aparecer no feed dele, vai aparecer no feed dos teus subscritores e é assim que a gente se divulga, pronto. Outro aspecto importante, isto já é uma coisa opcional, após seres parceiro, eu vou-te colocar na minha página da frente, salve-te espaço, ok? Se tu também tiveres espaço, é opcional, colocas no destaque de parcerias. Agora, outra situação que é importante é, nas tuas definições, daquilo que tu partilhas, tens de habilitar gostos, partilhas, partilhas e comentários. Eu vou deixar as coisas ali na descrição, lá em baixo, para vocês estarem mesmo a perceber o que é que eu estou aqui a querer dizer. Todas as informações que eu estou aqui a falar, eu vou deixar disponíveis em descrição, tá bom? Uma coisa importante, não sei se vocês sabem, muito provavelmente sabem, porque a maior parte dos meus subscritores, eu diria 70% dos meus subscritores, conheceram-me nas lives que eu faço. Quando eu estiver a fazer uma live, todos os meus parceiros vão ter um destaque especial, ok? Estão pessoas no meu canal que eu não conheço e estão os meus parceiros. Quando os meus parceiros estiverem aí, eu vou dar um destaque maior, vou dar uma ênfase diferente, ok? Vou falar, por exemplo, tenho aí o Quick X Gamer, ele aparece aí, ele é o meu parceiro, eu vou dizer, bom, o Quick, vou, portanto, despedir um pouco mais tempo, vou explicar detalhadamente o que é que ele faz e vou dizer, portanto, vejo-me o canal, eu realmente tenho que convidar, é, portanto, uma apreciação mais aprofundada, é uma análise mais profunda do canal dessa pessoa, tá bom? Pessoal, portanto, é isso. Se vocês quiserem criar esta parceria, eu dei-se o nome, parceria Inter Gamers, parceria Inter Gamers, em abreviatura fica PIG, não quer dizer que a gente seja porcos, mas em abreviatura é este PIG, parceria Inter Gamers, eu acho que é um nome que cola bem, portanto, pá, nós não sabemos o que é que pode acontecer daqui, mas eu acho que isto é um bom projeto, tá bom? E se tu tens dificuldades aí no teu canal, eu também tenho as minhas dificuldades, eu também comecei há pouco tempo e podemos criar, de facto, esta união, eu acho que tu vais beneficiar, eu vou beneficiar, isto vai ser bom para os leis, ok? Obrigado por teres visto esta mensagem e é isso por agora, até já!